Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um universo de novidades num único espaço. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que acontece em Brasília até o próximo domingo. Entre as atrações, um óculos virtual capaz de mostrar como está a construção lá em Campinas, São Paulo, do principal projeto da ciência brasileira, um acelerador de partículas. Quer saber mais? Veja na reportagem de Luciana Colares. São 71 estandes, um universo que desperta curiosidade e prende a atenção até dos mais pequenininhos. Eu achei muito legal porque a gente pode conhecer novas coisas e também conhecer novos assuntos que a gente não conhece. Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Força Aérea Brasileira trouxe, entre outras invenções, esse robô, o Recicloide. Todo feito com sucatas de computadores, celulares e até fita cassete. Coisa que o pessoal mais novo nem sabe o que é. Também tem um simulador de navegação. E a sensação é bem real, viu? O projeto Sirius também está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. No estande, os visitantes podem ver nestes óculos de realidade virtual como está a construção do principal projeto da ciência brasileira. Ele é um acelerador de partículas que vai funcionar como um enorme raio-x capaz de enxergar até as menores partes da matéria. O procede é um raio-x muito parecido com o que a gente tem no hospital, só que para ver coisas bem pequenininhas, na escala dos átomos e das moléculas. E aí a gente consegue desenvolver novos medicamentos, novos materiais para energias alternativas, novos materiais para computadores, novos fertilizantes. Outro destaque, quando o assunto é ciência e tecnologia no Brasil, é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégicas. Ele está em órbita desde maio do ano passado e representa um salto para o país. Esse satélite de comunicações geoestacionário, ele é um grande salto, é um salto quântico para a questão principal de, primeiro, fornecer internet e banda larga para todo o país, todas as pessoas do país. E, principalmente, oferecer ao Brasil uma segurança muito forte naquilo que diz respeito a comunicações de segurança. Até domingo, pelo menos 100 mil pessoas devem passar por aqui. E, olha, nem se a gente quisesse, eu conseguiria mostrar para vocês toda a feira, porque aqui tem de tudo, tudo mesmo. É uma verdadeira viagem ao mundo da ciência, de uma forma didática, lúdica e muito simples. Afinal, o objetivo desta semana é popularizar a ciência. O ministro da Ciência e Tecnologia participou da abertura do evento e homenageou o estudante João Guerra Barreira, embaixador da NASA no Brasil e mais jovem escritor bilíngue do mundo. A tecnologia move o mundo. É a oportunidade que tem o governo brasileiro, os parceiros desta semana, em mais uma edição, de oferecer para as crianças, principalmente, a oportunidade de conviver com a pesquisa, com a ciência e inovação, despertando talentos, dando a oportunidade das crianças entenderem o que é inovação, o que é pesquisa, o que é ciência. E, quem sabe, mostrando a essas crianças, seus pais, a vocação que eles possam ter num futuro próximo, para, entrando na área, ajudar a contribuir com o desenvolvimento do país. No Dia Mundial da Alimentação, o Brasil comemora uma grande conquista. O recreio de mais de 40 milhões de alunos das escolas públicas tem comida farta e saudável. Este é o resultado do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, uma experiência nacional que deu tão certo, que é replicada em mais de 40 países e elogiada pela ONU. Vamos, então, conhecer mais na reportagem. Peixe ao molho, com arroz. A refeição é uma das preferidas do Martim, que conhece bem o cardápio da escola. Tem dia que tem carne, tem dia que tem frango, feijão, topeiro. O peixe também está entre os favoritos do Samuel, mas ele enumera outras preferências. Eu gosto mais do arroz com peixe, arroz com frango e um pouco de melão e a maçã. A alimentação balanceada, de qualidade, oferecida aos alunos da Rede Pública da Educação Básica do país, sem distinção do ensino infantil ao médio, incluindo a educação de jovens e adultos. É o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Nessa escola, tudo é preparado com muito cuidado. Tem a preocupação que a regional também já manda, tudo balanceado. O cardápio já é feito com esse balanceamento, né, de nutrientes e essas coisas necessárias para o desenvolvimento da criança. São pessoas, famílias mais carentes e esse lanche, essa refeição que o governo fornece é de suma importância. Não tem como descrever o tamanho da importância dessa refeição para essas crianças. Com mais de 40 milhões de alunos de escolas públicas atendidos todos os dias, o PNAE é um dos maiores programas desse tipo no mundo. Experiência reconhecida internacionalmente e que é compartilhada com vários países. Nessa área, o Brasil tem projetos de cooperação com mais de 40 países, da América Latina, Caribe, África e Ásia. E o Comitê de Segurança Alimentar Mundial reconhece iniciativas como o PNAE como importantes para salvar vidas. O governo federal repassa recursos a todos os municípios do país para garantir a alimentação dos estudantes da rede pública. E 30% do dinheiro deve ser usado na compra de produtos da agricultura familiar. O orçamento do programa neste ano é de 4 bilhões e 100 milhões de reais para o diretor dessa escola do Distrito Federal. Esse é um exemplo brasileiro que deve ser comemorado. Alguns países copiam esse modelo do Brasil. Num contexto geral, a nossa alimentação é muito saborosa, ela é muito procurada, ela é muito valorizada. E você, gosta do horário de verão? Então, neste ano, quem vive em 10 estados do país e no Distrito Federal deve adiantar os relógios em uma hora, à meia-noite, do dia 3 para o dia 4 de novembro. Vamos ver isso aqui no mapa. Todos os estados do sul, do sudeste e do centro-oeste, incluindo aqui o Distrito Federal, vão adiantar o relógio em uma hora. O horário de verão muda a distribuição dos fusos horários no país e isso deve ser observado por todos. Mas os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio este ano, que tem prova marcada para o dia 4 de novembro, que é o primeiro dia do horário de verão, precisam ter atenção especial para não perder a prova. Vamos ver então aqui na tela. Os portões vão fechar às 13 horas no horário de Brasília. Então, os estados com horário diferente da capital federal vão começar a prova uma, duas ou até três horas mais cedo, considerando o horário local. No caso do Amazonas, que tem dois fusos horários, então a atenção deve ser redobrada para quem for fazer o Enem. E neste ano, o horário de verão será mais curto. Geralmente começa em outubro, mas em 2018 vai ter início em novembro, para evitar transtornos nas eleições. A data de término é 17 de fevereiro. Incentivar a preparação física, revelar talentos e renovar o esporte brasileiro. São os Jogos Desportivos do Exército 2018. Pablo Mundim mostra para a gente. 700 atletas militares e um único objetivo, subir no lugar mais alto do pódio. Considerado o maior evento de esporte militar do país, os Jogos Desportivos do Exército reúnem oito modalidades, como atletismo, judô e vôleibol. Os Jogos Desportivos do Exército, ele acontece a cada dois anos, tá certo? Esse ano está sendo aqui no Comando Militar do Planalto, que já sediou outras vezes, e ele tem a ideia de ser itinerante, né? Para percorrer todas as regiões do Brasil. É o caso do Weber. Atleta de vôlei há nove anos, o sargento diz que a garra dos militares faz a diferença dentro da quadra. É uma emoção sem igual, né? Eu que já participei de alguns campeonatos de Federação Paulista, alguns campeonatos brasileiros de vôlei de praia, a diferença é a vibração e a garra que o pessoal coloca dentro de quadra. Eu acho que pelo fato de ser militar e ter essa sede de vitória, torna a competição ainda mais dura e mais cativante de se participar. Além de premiar os atletas, os Jogos Desportivos do Exército revelam talentos e contribuem para a renovação do ciclo olímpico brasileiro. Os atletas militares surpreenderam, por exemplo, nas Olimpíadas Rio 2016, com 13 medalhas conquistadas para o país. Para Tóquio 2020, a expectativa é superar esse desempenho. A gente está intentado a cada ano dar uma contribuição maior para que os nossos atletas, os brasileiros, tenham um destaque nível internacional. Nossos próximos objetivos são os Jogos Mundiais Militares ano que vem, 2019, na China e as Olimpíadas em 2020, no Japão. O Weber tem a receita para chegar no pódio. Primeiro de tudo, determinação e muita fé em Deus. O Exército merece os nossos parabéns por estar investindo e dedicando atenção ao esporte, que nada mais é que a imitação do combate. Você consegue aplicar a liderança dentro de quadra, o espírito de corpo, o companheirismo, que são atributos da área afetiva que nós precisamos diariamente na nossa atividade de fim, que é o combate, que é a garantia da lei e da ordem. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9867-8787. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.